Ouvimos São Joaquim de Santa Ana Pais da Virgem Maria, Mãe de Deus Por eles veio a benção prometida A todos os povos Ouvimos São Joaquim de Santa Ana Pais da Virgem Maria, Mãe de Deus Por eles veio a benção prometida A todos os povos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Caros irmãos, celebramos hoje a memória de São Joaquim e de Santa Ana A voz de Jesus, Pais de Nossa Senhora Celebramos também neste dia, de modo especial Os nossos avós, aqueles que ainda estão connoscos Que já partiram e que estão junto do Pai Damos graças a Deus pela vida Também por eles chegou até nós Com esta alegria Participarmos nos 50 anos de matrimónio de um casal Vamos preparar-nos para celebrar dignamente os santos mistérios Confessemos os nossos pecados Confesso-se a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu peguei por muitas vezes Pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Aos anjos e santos Aos anjos e santos Oremos Senhor, Deus dos nossos pais Que concedestes a São Joaquim e a Santa Ana A graça de darem ao mundo a mãe do vosso Filho Alcançai-nos por sua intercessão A salvação que prometestes ao vosso povo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco a unidade do Espírito Santo Leitura do livro de Ben Sirá Celebremos os louvoros dos homens ilustres Dos nossos antepassados Dos nossos antepassados através das gerações Foram homens virtuos e as suas obras não foram esquecidas Na sua descendência Na sua descendência permanece a excelente herança que deles nasceu Os seus filhos são fiéis à aliança E graças a eles também os filhos dos seus filhos A sua descendência permanece para sempre E jamais se apagará a sua memória Os seus corpos repousam em paz E o seu nome vive através das gerações Os povos proclamam a sua sabedoria E a Assembleia canta os seus louvores Palavra do Senhor Graças a Deus Dê-lhe o Senhor Deus O trono de seu Pai David Dê-lhe o Senhor Deus Dê-lhe o Senhor Deus O trono de seu Pai David O Senhor fez juramento a David E não voltar atrás E não voltar atrás Colocarei no teu trono Colocarei no teu trono O descendente da tua família Dê-lhe o Senhor Deus O trono de seu Pai David O Senhor escolheu-se-o Preferiu-a para a sua morada É para ele E este para sempre O lugar do meu repousam A quem habitarei Pois o escolhi Dê-lhe o Senhor Deus O trono de seu Pai David Darei a David Um poderoso descendente E farei brilhar uma luz Para o meu ungido Cobrirei de confusão Os seus inimigos Mas sobre ele farei Esplandecer o dia a dia Ordem Dê-lhe o Senhor Deus O trono de seu Pai David Dê-lhe o Senhor Deus Meu Deus Tchau ベivo Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Esperavam a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Então, hoje celebramos esta memória de São Joaquim e de Santa Ana. A liturgia coloca-nos este dia como referência, como ouvíamos na oração, antes das leituras, na oração coleta, que nos falava de que por este homem, por esta mulher, Joaquim e Ana, veio-nos a Virgem Maria, pela qual nos nasceu o Cristo. E por isso é este testemunho de gratidão que a Igreja tem para com os pais de Nossa Senhora, que a educaram, que a cresceram, que a fizeram crescer na fé, e que possibilitou, em certa medida, que ela pudesse dizer o sim que nos salva a todos. É o sim de Maria que faz com que nós sejamos salvos. É o sim de Maria, a voz do anjo, que torna possível que Jesus Cristo se tenha feito homem. E este acontecimento vem beber cá atrás à vida destes homens, deste casal de Joaquim e de Ana. É importante perceber neste casal a missão da educação. E o texto do Evangelho falava-nos precisamente desta dimensão da promessa. Educar é certamente um trabalho que significa fazer emergir o que está de bom dentro de cada um de nós. E educar alguém é educar vista a um futuro, vista a uma promessa para que a pessoa possa crescer na fé, conhecer Deus, realizar-se, ser capaz de amar, ser capaz de dar a vida pelos outros, superando aquilo que vai sendo o egoísmo, para poder ser cada vez mais à imagem e semelhança de Deus. Esta dimensão da promessa, de estou a fazer, mas ainda não estou a ver os resultados, é essencial e é tão difícil de viver. Às vezes percebemos isto e os avós e os pais partilham esta angústia de querer ver já os filhos, os netos, a darem frutos de bondade, a chegarem onde eles queriam que eles chegassem. E demora tempo. E demora tempo que as coisas possam germinar e crescer. Mas por não desistir, por acreditar na promessa de bem, continuamos a semear e continuamos a esperar que este bem aconteça. Como isto é importante, acreditarmos mesmo quando não estamos a ver e continuarmos a fazer o bem para que possa acontecer bem nos outros. É assim a nossa vida, toda ela. E quanto mais isto acreditarmos nisto, maior é o sinal da nossa fé em Deus. Percebermos que Deus trabalha pelo meio das nossas vidas e que há de fazer que aquele bem germine um dia. Esta capacidade transmite-se depois em perdão, em paciência, em capacidade de escuta, porque queremos o bem para aqueles que amamos. Esta realidade acredito que acompanha cada avó. Mas depois também há o reverso da medalha. São aqueles que são educados, que são chamados a cuidar depois daqueles que mais precisam, dos pais e dos avós. E não deixar que eles fiquem na solidão, não deixar que se sintam desamparados, mas que procurar cuidar daqueles que estão à nossa volta. É o dar e é o receber. E quantas vezes percebemos a injustiça daqueles que tanto deram que às vezes ficam sem receber. Temos que ter muito cuidado para não cair na indiferença. Esta realidade celebramos hoje também 50 anos de casamento, aqui do Carlos e da Maria. E celebram este casamento certamente que passaram por muito daquilo que foi falado, de perceber, de dar, de acolher e de se perdoarem mutuamente. É um sinal bonito entregarem aqui junto a Nossa Senhora e agradecerem a Virgem que os acompanhou nestes 50 anos de casados. Celebramos esta memória. Demos graças a Deus pelos nossos avós, que alguns já partiram, outros ainda estão connosco, mas demos graças a Deus por eles. E rezemos por eles. E se possível, se ainda estão connosco, não deixamos de lhes assistir naquilo que for preciso. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Ocorrendo do aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. Afim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progredam sempre na graça do sacramento. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. O santuário deixa-vos o símbolo do centenário das aparições. Cem anos de aparição Nossa Senhora, que ela também guie a vossa vida. E este símbolo seja também, para vós, uma referência. Cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, canto. Cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, canto. E agora, de pé, rezamos todos a oração da peregrinação dos avós. A consagração. Deixamos a folhinha. Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Aqui viemos a Fátima, nesta data em que a Igreja celebra a festa de teus pais, São Joaquim e Santa Ana e o Dia dos Avós. Ó Mãe da Esperança, trazemos no coração os nossos filhos e netos. Desejamos para eles a vida, a paz, a alegria, a felicidade. Sabemos que a esperança é a essência da vida e que nenhum ser humano chega a ela apenas pelas suas forças. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise. A esperança parece definhar no coração de muitos. E sabemos também que o ser humano sem Deus fica privado de esperança. Conheces as nossas apreensões e dores. Ensinámos aos filhos e netos os caminhos de Deus e da Igreja. E agora vemos alguns deles trilhar em outros caminhos. Transmitimos os valores sagrados da família, da fidelidade e do amor. E há quem se fecha a estes valores e ache que tudo está ultrapassado. Queremos continuar a propor a fé com audácia e sem respeitos humanos. Queremos ser força de elevação para o alto, para Deus. Queremos ser elevação para a unir a todos no seio das nossas famílias. Queremos ser memória viva para que os nossos filhos e netos descubram as suas raízes e as acarinhem. Oh Mãe de Deus e Mãe da Esperança, guia-nos pelos caminhos da vida e da santidade. A ti nos entregámos e consagramos. A ti entregámos e confiámos os nossos filhos e netos. E todos nos cobrir um dia a estrela da esperança e guiados por ela chegar ao Porto Seguro, oh dia sem ocaso. Amém. E levemos ao Pai do Céu as nossas súplicas para que por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana caminhemos na santidade e na justiça, dizendo cheios de fé, fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pela Igreja, una e santa, para que exprimem seus dons e carismas a santidade com que Deus adotou, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque... Por todos nós chamados à santidade, para que, a exemplo de São Joaquim e Santa Ana, vivamos a Páscoa do Senhor ressuscitado, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos filhos da Igreja, a esposa de Cristo, para que alcancem a perfeição da santidade no estado de vida que escolheram, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos avós que no seio da família ajudam os pais a modelar o coração dos filhos para que o Espírito Santo os ilumine, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que na vinda de Cristo Salvador Ele nos chame para a sua direita no seu reino, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Concedem-nos, Senhores, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, pais da Virgem Maria e a Mãe de Deus, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo para um dia participarmos na sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Orar, irmãos, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebeis, Senhor, as ofertas que trazemos ao vosso altar e concedem-nos a graça de podermos tomar parte na benção prometida a Abraão e à sua descendência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, o céu e a terra proclamam a vossa glória, o céu e a terra proclamam a vossa glória, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Ó Sena, ó Sena, ó Sena nas alturas, ó Sena nas alturas. Ó Sena, ó Sena, ó Sena nas alturas. Ó Sena, ó Sena, ó Sena nas alturas. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seus pais, Joaquim e Ana. Os bem-aventurados apóstolos São Francisco e Jacinta Marta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pôr nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperámos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós, Senhor, amém. E agora, Senhor, amém. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhez aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz com a vossa vontade, vós que sejas com o Pai e na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e na unidade do mundo, Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Amém. 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 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Amém. 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 Oremos. Amém. Faça agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bençãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E deem paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.